Ó, já tá cavalo, moleque! Tá, ainda tô no stealth aqui. Seria fácil, olha... Meu saco! Puta merda... Não. Tudo tranquilo. Pô, olha esse lugarzinho também que eu quero ir, né mano? Será que vou rolar um ataque soviético aqui e vai girar pra cá? Porra! Aqui era o lugar pra eu ir, velho. Valeu, Buzz Ninja! Obrigado, carinho, irmão. Muito obrigado, amor. Ajuda demais o subscribe. Seja bem-vindo aí, velho. Tchau. 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 o Glowdia tá ali. Isso tá vindo aqui, ó. Fudeu. Caralho. Fudeu. Fudeu. Caralho, velho. Caralho, velho. Filha das putas. Ô, Robin Hood. Filha da paixão. Chega aí, Robin Hood da paixão. Aí, ô, filha da puta. Silêncio. Gostou dessa aí, né, Pitbull? Ó, filha da puta. Vai dropar pra nós, esse arcão? Vai não, né? Filha da puta. Pessoal, tamo acumulando corpos. Opa, da onde? Não é possível. Já matei geral nesse andar, não é não? Ó. Fudidão, ó. Todo torto. Acho que aqui já foi geral no braço, hein? Vai não, vai não. Temos um pateta, ó. Acá. Ah. Isso te incomoda? O povo de... Por isso que... Eu vou chegar igual o Tarmani Olha, ó Cabeça de piroca You gonna die You gonna die very soon You gonna die very soon Tá entendendo, irmão? Tá entendendo que o bagulho é aqui? Ó, imobilizei Isso, very quiet Very quiet Two night Two night Outra jamanta aqui Duas jamanta, velho Caralho, essa parte tem sendo stealth Nossa, deve ser muito difícil Uma respiração Respira fundo Vai dar tudo certo Olha o tamanzão Será que a gente aguenta enforcar esse cara aqui, velho? Caralho Nossa 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 Olha o que é que é que é que é de cima vai vir o corpo desse cara Ixi, rapaz Deixa eu mostrar então Vou te mostrar a arte Tem uma loba aqui Fé até deu, galera Essa porra tá aqui em cima, mano Caralho Porra, tava indo bem, velho Caralho, aí tudo Ai, tô fodido Porra, tava super bem, mano É muito desse filho das puta, velho É a sétima vez que ela morre, hein, guys Ó, tá vendo o que acontece com o que me atira? Fica igual cocô aí embaixo, irmão Beleza Acho que foi, hein, família Caralho, meu irmão Difícil, velho Puta que pariu Aqui eu paguei tudo Tá foda fazendo stealth, mano Fica neném, irmão É isso aí, velho Não tem nada aqui, não Pegar um tijolinho Que é sempre bom acertar o tijolo na cara do filha da puta Eu, pelo menos, adoro Não, não Vai dar merda Vai dar merda pra caralho O Jamanta Eu sabia que não ia aguentar dar uma Porcar ele, velho É só descer na rua O bagulho não chega É longe, Padre Del Vou te matar pela mão na vez Agarra, vagabunda Para Isso Nossa, Mike Tyson Nossa senhora Pega ela No prédio antes do Jumps Tinha umas munições Pegou o zílio? Não Acho que eu peguei Caralho Owen Eu peguei, eu peguei as munições lá Oi Ei Tudo pênis? Tá tudo bem? Tudo Tá Tá um frio meu Posso entrar? Não Não E aí Qual é a boa? Deram ordens? Tipo isso Tipo isso Tipo isso Ele curtiu esse lugar pra caralho Que tal a gente Adiar essa conversa do Isaac Um pouquinho Quando foi a sua última vez aqui? Dá uma olhada Saca esse lugar Ficou bonito, velho Que negócio é esse? Você sabe Arranquei umas plantas Dei uma pintadinha Alice, você tá aí? Ah Tá com a Mel Mel Cunha Tudo bem com vocês? O namoro vai Bem? Ah No geral sim Quer dizer Tá vendo? Tá namorando um doce Ele é um doce Que alívio Depois de mim Bom Por trás dessa marra toda Você também é um doce Tem péssima memória Memória Seletiva Você começou a treinar arco e flecha Ou algo parecido Que coisa mais É xixi Complicada Não Encosta aí Abigail Tá fazendo um experimento científico? Mais ou menos Fazendo uma boa de uma pinga Se você for legal Eu te dou um pouco Apresentão Tá vendo? Ele mexeu todo no lugar Cruzes Adorava esse lugar aqui Perna de pau dois Obrigado Subscribe Querido Seja bem vindo Pô Ficou bem melhor Essa pintura Você não vai pintar O mural do Max? Eu tô Enfeitando Já era o tempo Que você pichava A marca dos vagalumes Ah Soube que entrou Outra vagalume Mês passado Ex-vagalume Bom Ela ouviu falar Numa reunião Em Santa Bárbara Tem indício disso? Ou é só boato? Não E essa agora? Ele tirou as plantas Ele cortou as plantas Tudo velho Caralho Será que eu vou arrumar um desse? Ah Tá explicado o alvo Ah é Tem uma competição Rolando entre a Mel e eu Ah Eu acho que você Não ia curtir É Bem complicado Já saquei qual é a sua Agora que eu vi que eu de brincadeira E deu certo Que que eu faço? Beleza Tá vendo os alvos? Tô Tenta acertar todos Antes do tempo acabar Fudeu Se eu ganhar Vai pôr meu nome no placar Tranquilo Fudeu família Você consegue? Ou já foi Que orgulho Dois já foram Beleza Ah bom pra você Puta merda Cinco Já foi metade Dois pra me vencer Sem pressão Cadê o ultimo? Cadê o ultimo? Cadê o ultimo? Tipo Lá no fundo eu magoei Cadê o ultimo? Cadê o ultimo velho? Só mais dez segundos Em cima da porta Que porta Que porta velho Cinco Ah Quatro Três Dois Um Consegui Consegui? De primeira Foi bom pra você? É Parabéns Você é boa em tudo Cala a boca Me põe no placar Eu ponho Depois Tá com medo Que a Mel descubra Que eu vim aqui? Não Ela não liga Então me põe no placar Owain Sou bravo parceiro Aqui eu Não tenho limites Tá legal Calma Tá Tem uma última coisa Que eu quero te mostrar O pinto O pinto É o corpo do capitão Do barco Porque Esse eu já vi Você não botou um gorro Do papai noel milho Né? O que? Não Apesar de que não é uma má ideia Ainda tinha um aqui Que eu não derrubei Pronto Ele não viu esse Você primeiro Caralho Dei mó murro Olha só pra isso Caralho Festivo Tem que ter a experiência completa Senta aí Olha essa vista Feliz Natal Agora? Prova isso E aí? A vista é legal Ah Dane-se Não sabe o que é bom Quer que eu minta? Quero Óbvio Pô, ele tem até camisa ovo Velho Olha isso Ela gosta do Natal Coisa e tal É o nosso primeiro ano Então Achei isso um amor Ah, para Vai se fuder É sério Queria alguém que me amasse Pra me fazer uma meia Você não merece um Porque é uma meia Ou alguém que me ame Por que você está De tão bom humor? Tô, é Você podia matar o treino Hoje à noite Abby, quando a lua sair Achei o irmão do Joel Num assentamento Lá no Wyoming Como sabe disso? Os vagalumes Que serviram com ele Foram capturados no muro Achei que ele tinha ido embora Uns dez anos atrás É Mas Esses caras tiveram notícia dele? É uma pista Eu tenho que seguir Tá, mas você sabe que Mesmo se ele estiver lá E você achar ele Talvez ele não saiba onde o Joel está Né? Falou para os outros? Todo mundo está dentro Até a Mel Podemos partir semana que vem O Isaac nunca vai deixar essa gente toda sair da base Já deixou Porra nenhuma Ninguém liga mais para a justiça que o Isaac Ele sabe o que o Joel fez Aí A gente está junto nessa, né? Claro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Caralho, deu uma chave de muceta aqui. Ajuda, moleque! Eu não sei se ajuda ou não. Ah, é a marca do moleque. Olha, na bochecha. Foi esse moleque aí daquela carta que a gente leu. Eu agradeço vocês, galera. Tomem cuidado. Tá, EAGE02 também. Muito obrigado por subscribing. Sejam todos bem-vindos, guys. Tomem-vindos. 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 Caralho. 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 Aqui são os lobos que lágrimas! Ih, sai logo da frente! Foi o último deles. Estão bem? Estão. Caralho, que parte doida, né? Temos que ir antes que apareçam mais. Todos os lados parecem iguais. Certeza que sabe pra onde está indo? Só pode ser. Eu faço cosfit pra quê, porra? Vamos, caralho! Parece que eu faço cosfit, porra! Tem que gritar enquanto corre. Eu faço cosfit! Eu faço cosfit! Eu faço cosfit! Ah! Ah! Fresquinhos! Caralho! Tem outro caminho? Se tivesse, acha que estaríamos pegando esse? Porra, tá seco, tá grosso! Opa, opa! Tchau, moleque! Cadre! Chega pra lá! Deixa que eu voo, caralho! Eu faço cosfit, porra! É isso aí! Eu levanto o pneu! O grade é mole! Aí, caralho! Porra! É nóis! Eu te ajudo! Não! Ou o caralho! Essas são... Não! Não! É! Ah! 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 Agora é mano a mano. Sou eu, filha da porra. Você tá com a minha mochila? Ah! 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 Olha o CrossFit em ação, caralho CrossFit, ai Eu não treinei no CrossFit, não É isso aqui que eu treinei, ó Crossfiteiro, caralho É CrossFit na veia, cara Filha da puta É isso aí, caralho, é o CrossFit Porra Isso é um cuspe, pra quem não sabe Torre é óbvio que eu vou trocar, velho Filha da puta Alguma coisa pra cá aqui não é possível Aqui é o CrossFit, rapaz Aqui é o CrossFit, rapaz Isso é um cuspe, rapaz Isso é um cuspe, rapaz Vai lá Como tá o braço? Tá sob controle Tá Pega tudo que for mantimento A gente não pode encostar nisso Caralho Você precisa de sofrimentos Tamo no mato sem cachorro Que comediante, hein? O que é um comediante? Porra, mulher Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz na vida Serafitas O que foi que você fez? Eu raspei a cabeça Beleza, então não tem Tô cagando pra isso Toda cicatriz tem uma cicatriz na bochecha, é isso? Mas parece que esse moleque é aquela da carta que a gente Que a gente viu Corro muito Bringer on bullets É isso Faça seus projetos Com improvisar sua própria munição com material doméstico É isso Quero até ver aqui que merda que vai dar Fabricar munições sem diária Caralho Então é isso Fabrica dois projetos comissionais pra sua pistola de caça Que causa um alto dano com uma boa precisão Interessante também, hein? É isso Agora nós temos aqui, ó Já dá até pra fazer A pistola aqui é boa, cara Tem um puta dano fudido Uma só, cara Olha só como é que eu chego Foda-se Ed, espero que esteja tudo bem contigo A trégua mais recente foi pra casa do caralho E mandaram a gente voltar pra receber as novas ordens Mandei duas equipes de busca pra te procurar Mas não deram em nada Por favor, ache esse bilhete e vem encontrar a gente Esses cicatriz são os merda mesmo Match Bem, irmãos Acho que o moleque luteu mal pra caralho, hein? Ai, molecada Vocês estão luteando com a cara de vocês, hein? Falam mesmo Posso meter um isso aqui, ó Só caber três tiros, velho É sempre bom ter Pelo menos o bom de fugir Meu Deus Já tenho zero medkit, meu Deus Não sei se foi uma boa Nossa senhora Calma aí, ó Jack Chan Vai ter lute aqui, velho Vai ter lute aqui Esse moleque não sabe lutear bem, não, mano E eu ensino pra vocês a arte do lute Cheio de pôr Porra, ela mete uma mãozada só Ela já puxa tudo, parceiro Que isso Mongulosa Dez horas, família É hora É hora que hoje eu tenho que ver o clone, né, parceiro Porra, o Bieri tá fudido Bieri tá fudido Fiz várias merdas Já falou pra galera Que ele clonou os caralho O cara é doido Fiz um clone humano Very crazy Achei uma espírula aqui Não vai, não Alguma coisa pra cá não tem não, né Deve ser Mas é isso, tá ligado Você precisa de suprimentos Tamo no mato sem cachorro Tamo no mato sem cachorro Que comediante, hein Tá, tamo sem munição Aqui eu acho que a gente já fez um Beybladezinho É, só a gente Tá, posso fazer isso daqui com dois só Dá pra fazer a faca, mas eu já tenho duas Talvez um silenciador, mas eu só tenho uma munição Tô sem kit médico e o silenciador eu uso coisa Não, eu vou esperar pra fazer um kit médico, galera E a gente tá aqui em busca do Owen Porque o Owen meio que tava perdido e tal E ela falou que sabe onde tá o Owen Que é a parte do Aquarius Já rolou vários flashbacks no Aquarius É onde o Owen gosta de ficar Ele mexeu tudo lá Então a gente tá indo pra lá Só que pra lá a gente tá Se enchendo o rabão da galera de tiro Tomando bala E aqui é o Rei do Stealth Pode chamar de Rei do Stealth, tá, família? Não esquece não Sempre quando for direcionar a mina Nesse jogo aqui O Rei do Stealth E aqui é RJ, porra Nós abre coffee como Salve, Yasmin Obrigado, carinho Um abraço pra você, Yasmin Muito bolado, tá ligado Olha o tamanho do bagulho Cheio de pulga Porra nenhuma Tem mais alguma coisinha aqui E eu tô me divertindo demais com esse jogo Então eu quero que ele demore pra caralho Ah é, isso aqui eu salvei ontem Mas eu tô fazendo de novo Vamos guardar A gente vai aprender a fazer Munição agora Dá até pra mexer umas pírolas Aqui pra fazer Aí a pírola Se a gente acha mais pírola aqui Eu salvei um pouco mais pra frente Mas ele meio que deu uma Uma voltadinha Tá suave Essa parte aqui é interessante Foi como eu falei A gente tá vendo um pouco mais do Da vida dela, né Tô voltando aqui Aqui eu já vim Pô, tive que voltar tudo, velho Será que eu vou ter que pegar os bagulhos ali dentro de novo, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui Porque como eu lutei aqui O jogo salvou Vai que Ficou alguma coisa aqui, velho Achei Acredito que não Acredito que sim, velho Caralho, é o jogo me trolando, mano Porra, vou ter que pegar tudo de novo aqui, velho Aí já ia passar e ir embora, velho É sacanagem, hein, louco Aí foi troll, hein Tento eu deixar loot pra caralho pra trás, velho Isso é louco Olha isso Vou tirar nossa garagem aqui Nada, irmão Acabei de começar Eu tava atrás aí também Atrás aí também Eu só fiz o flashback mesmo Só contei o que aconteceu ontem A gente tá aqui, ó No mesmo lugar que a gente parou ontem Eu só tive que lutear tudo de novo Porque... Porque o jogo salvou Mas ele voltou um pouquinho Eu soltou no tchandra Nem avancei, velho Perdeu nada, não Agora eu só tô perdido Não sei pra onde eu tenho que ir Lembro que tinha uma saída Eu parei na saída Não tô achando onde tá essa porra Era pra cá, não era? Verdidão Será que a gente faz alguma coisa na bancada aqui? Salvou, mas não salvou É isso É nóis, mano Que bom que vocês tão gostando, velho 1,6 Melhorar a estabilidade dessa arma aqui Tem muita munição dessa arma aqui, cara Melhorar a estabilidade Começar a usar um pouco mais dessa Porque a gente tá ficando cheio com essa... Toda hora com essa arma a gente tá ficando cheio, velho Esse barulhinho é gostosinho, né? Barulhinho de metal Tudo pão Agora eu tenho que sair daqui Vambora Estar nessa porta é pra cá, né, moleque? Esse moleque me salvou E deu uma flechada no gogó da... Da fela da puta Ah, não Pera aí É isso mesmo É isso, é isso É pra cá mesmo Tá certo, tá certo Vamos dar mais uma pírola aqui Vambora Tá vendo? A gente parou aqui ontem, ó Acabei de chegar aqui, ó Olha lá Tinha parado aqui O jogo só fez eu lutear tudo de volta Fazer... Tem dois desses Não dá pra fazer um kit Dá pra fazer também um silenciador A gente pode precisar Nunca se sabe o dia de amanhã Obrigado, Gabriel Cruz Seja bem-vindo Obrigado, subscribe Obrigado, carinho É Pumps A gente tá quase na praia Só mais um pouquinho Fica atrás de mim Fica atrás de mim Que eu vou matar esses demônios Tô brabo, hein? Mirinha tá chicletinha, família Mirinha chicletinha Mirinha chicletinha Pode me chamar de zigueira Mirinha chiclete Opa Os bichos tão vindo com tudo Pra cima de mim, mano Olha como é que a gente chega Tá, vamos tentar fazer no stealth Agora a gente tem uma parte Que a gente consegue fazer Nossa Por isso que a L não acha nada, velho Essa garota aqui é a rei do loot, filho Nossa, ficou oito de punheteira Vou recarregar Já tá no talo Um tabaco bem massa Pra fuder até o talo Olha da frente aí, ô Vou trocar que o outro tá fudido Mas se bem que é um matelão É uma só, irmão Tem outro ali Deixa pra não me complicar, galera Vou dar uma bala nesse corno aqui, ó Tá vendo? Acho que é isso Esse aqui veio conferir Acho que eu vou dar uma bala também, família Eu tô afim de me complicar, não Mas para Me fica andando muito, não, irmão Não, 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 não Tá andando É, agora a gente já consegue E aí por aqui, ó E o outro Atenção Muita puta Fiz eu gastar a porra da munição Cai do lado do bagulho, velho Que merda Munição e a porra do meu silenciador, velho Agora fudeu Tá confiante? Eu não tô não, mano Sempre se sento Tomar um gin tônica Querem que eu largue vocês aqui sozinhos? Vamos Vamos só sair daqui Jack Chan Sai da minha frente, Jack Chan Aí, boa Não, não Tem um vidro Vidro, velho Tem muito loot aqui, velho Com esse personagem, velho Bora Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa Dá pra fazer mais um desse aqui E mais um silenciador Bomba dá pra fazer Peraí, deixa eu upar aqui, ó Isso aqui, ó Munição incendiária Eu acho que é perfeito A gente vai liberar aqui uma Munição incendiária Que a gente consegue fazer Fez duas Pra doze, não é? Quando eu botar doze Arrasta os olhos da galera de tiro Olha lá Troca de munição Porra, agora eu tô bonito pra cá Calma, calma Respira Respira Tá muito afobado É os esteroides, galera Os esteroides é foda, tá ligado? Deixa o cara nervosão Deixa a mina nervosona, entendeu? É foda Asteróide, é isso É os esteroides Caralho, se eu tivesse tomado Spoiler Que o Thiago recebeu Que o Joel morre Eu ia ficar Nossa, velho Eu ia ficar muito puto Eu ia ficar muito puto, cara Sério Opa Onde é a saída, irmão? Nunca é fácil, velho Eu passo vocês E vocês abrem o portão, tá? Pode deixar Vem Sua vez Cuidado com o braço Não sabia, não Consertava Deia ter feito, né? Agora fodeu Merda Rápido Rápido Descurence Mercy Super Vamos mudar a situação aí! Aí! Cadê você? Filha da puta! Já deixaram na mão, velho! Puta que pariu! É a hora dela! CLEC BOOM! CLEC BOOM! Caralho! Seus filha das puta! Cadê essa porra desse vídeo? Segunda vez que essa porra me... CLEC BOOM! Não! Ah meu Deus! ai ai, obrigado ai, meu Deus sai, capeta oh, filha da puta esmaga a cabeça desse merda, isso oh, caralho quantas mortes, família enxu caveira, obrigado décimo mês só espera um pouco puta, tomou uma martela, 26, 26 tá bom, o jogo é difícil caralho, é isso família, puta que pariu meu irmão, porra, é nóis pra caralho meu braço eu sei, concentra na respiração respira, respira então calma, tranquila respira respira ei, sep, obrigado os beats lucas, obrigado aqui o tomês, filipe obrigado o subscribe, gabriel cruz muito obrigado o subscribe também, sejam todos bem vindos muito obrigado carinho, guys, ajuda demais esse carinho de vocês, sejam todos bem vindos olha só, confere se não tem nenhum infectado não abre tenta aquela roda gigante lá deu certo? não aqui vamos entrar antes que algum veja trancar isso é bomba vem, me ajuda aqui escuta só tem que imobilizar tá sabe fazer isso? não tá usando até vertigem vai só de vencer corta isso em tiras pablo vila vou botar no lugar, tá? pronto tá doido, velho caralho, isso é bomba isso é bomba, galera que ela fica agressiva quer quebrar tudo bater em todo mundo ok a fórmula mágica é pra você ficar mais sexy caralho os manos já estão tudo gigante Abigail Abby valeu por me soltar essa área é muito visada mesmo com ela nesse estado vocês têm que sair daqui amanhã vamos ficar bem isso aqui está trancado tem entrada para outro lugar certo? não é só na só no Beyblade o aquário é logo ali bora lá 13 conto? 15? sei lá paguei merreca uma entradinha ali acho que isso aqui não vai ter saído caralho é, até já entendi o porquê do ban cara, irmãozão não tem o que falar não fala nada velho não fala nada não fala nada porra, cara vocês de rebe... ai, velho caralho eu entendi vai rolar uma cena de sexo fica cabulosa lá dedo da areia no cu não vai, o Twitch não vai me dar ban porque tem uma cena de sexo não tilou, velho vai dar ban se eu botar meu saco assim esfegar ele na tua cara aí ele vai dar ban entendeu? porra, velho puta que pariu, mano tava precisando tava precisando é, verdade, velho caralho, meu irmão coldre para arma ai, agora nós estamos bonito pra caralho nego não ganha nego não se aguenta, velho nego deve acordar e falar vamos estragar a live de quem? vamos lá, vamos dar spoiler na live de quem? porque eu não me aguento eu não me aguento vamos frustrar quem hoje? porra, velho deixa o bagulho rolar, meu irmão deixa eu me divertir deixa a galera se divertir, velho puta que pariu, mano caralho eu não sei o que é o prazer que vocês tem de encher o saco e falar merda, mano ó, tem uma saída ali mas tem uma parada aqui também deixa eu ver uma paradinha aqui antes que eu vi que tinha uma entrada num container ainda tem isso aqui também não, velho eu tô de boa não é infarto não, velho que porra ah, esse aqui é só você sei lá, velho obrigado, docazão obrigado, eu carinho não se preocupa com isso não, irmão você dá o subscribe quando puder e se puder, mano isso aí não é obrigado, não o que importa é você estar se divertindo aí, velho pode ter certeza 48, já foi estabilidade mira estabilidade da 12 coisa, se eu melhorar coisa da pistola a pistola tá achando pouca munição até a missão de 12 a gente tá achando mais, velho vou melhorar a estabilidade dessa se bem que eu não preciso de estabilidade isso aqui, cara é uma 12 não sei onde eu mirar eu vou acertar eu sou foda mestre jedi na caraleta toda na sinuca no box na piroca tu é um mulher que é muito doido é nóis se tu joga Resident Evil olha, eu sou meio cagão, velho já tô me cagando todo nesse jogo aqui, velho a gente joga, mano a gente joga tem tanta gente que entreter eu quero um jogo divertido igual esse aqui esse aqui, pra mim tem vontade de bater a cabeça perder a amnésia só pra... perder a amnésia ficar com amnésia só pra pegar e jogar de novo esse jogo porra, caralho me dá uma trégua, mano o negócio já se faz assim faz assim gostosinho no azeite, ó já dormiu nada aconteceu ninguém se machucou além dele puta, peraí esse aqui é aquele cego? caralho, o bicho tá vindo pra mim, mano nunca sei qual que é o cego tem um que de vez quando vê não, esse é o cego é o cego deixa eu chegar aqui que eu vou dar uma fazendo muito barulho do meu gosto sustento selvagem uau e o da uau e o ui do ui do ui do porra é essa? o que é isso? meu deus perdi o silenciador será que dá pra fabricar outro eu só tenho uma munição mas é melhor um do que zero né, família é melhor dois pinto na mão do que um na bunda fica a reflexão pra vocês aí, velho dá um like dá um like cavalo dá um like cavalo dá um like cavalo dá um like